Qual o meu propósito de vida? Quais são meus objetivos como ser humano? É que nem o meu pai fala, se você veio no mundo para não fazer nada, pegue uma borracha e te apaga, porque a gente está aqui para fazer algo pelo próximo. Pensa que é possível. Acho que o papel principal você já tem, a vontade de fazer alguma coisa. Isso move qualquer pessoa. E move umas pedrinhas também lá do outro lado. Quando você pensa nisso, as coisas acontecem que de repente você mal espera, de repente, pum, aconteceu. Enquanto tiver essa energia fluindo aqui, eu acredito que isso é possível. Porque eu não estou sozinho, né? Então a gente está conectado nessa rede do bem. Então eu acredito que é de uma forma mais acelerada, as pessoas falam que é um trabalhozinho de formiga, mas que aos poucos a gente vai criando essa grande mudança. E ela está presente. Eu acredito e vivo para isso.